Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com a secretária de saúde, a senhora Giovanna, que participou juntamente com o repórter Favela de um socorro, juntamente com a SAMU. Secretária, estávamos na calçada a conversar, se dirigindo ao hospital, exatamente para a senhora falar sobre uma entrevista, e acabou um jovem tendo uma convulsão ali próximo da gente, o que a senhora tem a dizer de tudo o que ocorreu, o jovem, a SAMU? O que é interessante é que qualquer ocorrência que aconteça, é importante que a população ligue em 192. A gente liga em 192 e 192 providencia a assistência, isso em qualquer lugar. Foi aqui na esquina, ao lado do hospital, e por um acaso nós estávamos saindo de uma reunião e estávamos ali, mas o que a população fez é, liga em 192, não adianta vir correndo aqui no hospital, existe essa necessidade, porque existe um controle, ele vai direcionar. Como foi, por exemplo, uma pessoa que estava consciente, que eu não vi, acredito que ele pode ter tido alguma questão, o pessoal informa que ele estava convulsionando, mas quando eu cheguei ele já estava consciente. O importante, Guta, é que você protegeu a cabeça da pessoa para que ela não fique batendo, então houve uma proteção ali na cabeça, e outra pessoa segurou para que a pessoa fique assim, move, porque se ela estiver convulsionando ela vai se debatendo. E eu acredito que a partir do momento que ligou em 192 o atendimento foi imediato, é essa segurança que nós queremos dar para a população. O fato de eu chegar primeiro do Q192, essa é a burocracia que a gente vai ter que enfrentar. Eu tive vontade... Não tem como antecipar o fato, a SAMU não tem como antecipar o fato. Então isso ficou uma coisa bem clara, e a gente vivenciou isso, que foi um socorro ao lado do hospital, poderia ser aqui do outro lado da rua, e a SAMU só pode sair quando o Imbu autorizar, mesmo que a gente esteja do lado. A SAMU só sai quando a SAMU só sai com autorização. Agora, existe uma questão que nós vamos ter uma coisa que vai ser muito rápida. Está sendo colocada nas cidades todas, em segunda-feira o pessoal veio aqui, nós temos uma questão topográfica na cidade, que eu acredito que é de conhecimento de todos os cidadãos daqui. Tem uma dificuldade no local de instalar o sinal por conta da topografia, enfim. Então isso está sendo ajustado, então todo motorista, toda ambulância vai ter um rádio, e isso vai ser imediato. Você está lá num fato, e você liga 192 e imediatamente está sendo comunicado aqui. Quer dizer, vai ficar um pouco mais rápido do que o Repórter Favela, né? Porque eu cheguei mais rápido aqui, eu não ia vir correndo. Eu estava ao lado, né, como você e como qualquer outra pessoa, e diante da sua preocupação com a saúde, provavelmente você vai ser um... você gosta dessa área de saúde, pelo menos eu sempre vejo você por aqui, então você estava ao lado da notícia como você gosta de estar, então você foi mais rápido. Os meus procedimentos foram corretos? Porque eu fui uma das primeiras pessoas a chegar. Eu não cheguei junto com você, mas o fato de você ter segurado a cabeça da pessoa para que ela não se debatesse... E colocar da cabeça virada ao lado para que ela não se afogasse com a saliva? Que são procedimentos de primeiro socorro que quem já fez algum procedimento de primeiro socorro sabe fazer, né? O que o pessoal de urgência e emergência comenta, por exemplo, se fosse um acidente de trânsito, a gente não é... A gente não vai evitar... Porque pode ter tido uma fratura, alguma coisa assim, e é melhor o pessoal da SAMU chegar, porque eles vão se bem mobilizar, né? Agora, é óbvio, você está convulsionando, você está diante de alguma outra questão, você acaba fazendo o que primeiro você tem que fazer, né? A senhora me contrataria? Acho que deixaria você como repórter, não é super rápida. Posso deixar você como repórter. Como socorrista, você foi um belo repórter. Como socorrista, você foi um belo repórter. Olá, Giovana, muito obrigado e um bom dia. Bom dia.